Olá, pessoal! Eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é para mostrar em detalhes tudo o que tenho no meu carrinho craft. Quem acompanha o canal sabe que desde o início da pandemia eu estou fazendo isolamento social longe da minha casa e estou na casa da minha mãe no Rio Grande do Sul. A empresa onde eu trabalho adotou o trabalho remoto no período da pandemia e isto me deu a possibilidade de acompanhar e cuidar a saúde da minha mãe mais de perto. Para trabalhar e criar eu tenho um cantinho no meu quarto e um dos itens que eu adquiri para a organização deste espaço foi um carrinho. Eu sou simplesmente apaixonada por ele e se soubesse que ele seria tão útil, teria comprado há muito tempo. Eu super recomendo! Então, aqui está o meu carrinho vazio para que vocês possam visualizar ele em detalhes. Este modelo eu comprei no Mercado Livre, que foi onde eu encontrei o melhor custo-benefício e com a altura ideal para guardar embaixo da mesa quando eu não estiver usando. Ele tem três andares e a altura de cada prateleira pode ser ajustada para a sua necessidade. As prateleiras são em formato de bandeja, então os itens ficam bem acomodados e seguros. O carrinho é bem resistente, feito em aço e, mesmo após cheio, desliza super bem. As rodinhas são de ótima qualidade e não trancam. Está super aprovado! Aqui na descrição eu vou deixar o link de onde eu comprei, que lá vocês encontram todas as especificações do produto. Esta decoração com um lacinho e pingente de cereja fui eu que coloquei para deixar ele mais divertido. Então, aqui na bandeja inferior eu guardo o meu caderno de discos, o meu art journal e também guardo o meu planner. Eu guardo esses três deitados porque, dessa forma, ocupa menor espaço e eu não precisei deixar esse espaço aqui tão alto. Pude fazer um aproveitamento melhor. Guardo aqui também o meu estojo, que estão os meus itens que eu uso no meu curso de pintura e na hora de colorir. Aqui eu tenho esse estojo também muito fofinho com os meus itens da Karandashi. Guardo também esta caixinha onde ficam as fotos do meu clube de assinatura da Fosfato. Para quem tiver interesse nesse clube de assinaturas de fotografia, a gente tem cupom de desconto e eu deixo aqui na descrição. Então, essa caixinha com as fotos ficam aqui. Eu tenho aqui também o meu óculos com lentes de aumento, que eu uso muito na hora de colorir elementos menores. Então, a caixinha do óculos com as lentes eu também guardo nesse último andar, porque não é um item que eu estou toda hora utilizando. Então, ele pode ficar aqui. E nesse último andar também fica o meu estojo para uso no dia a dia. Então, eu vou empurrar um pouquinho o estojo da Karandashi lá para trás e o estojo fica aqui. Então, por esse lado aqui eu consigo acesso fácil ao meu caderno de discos, arte de urna, planner, estojo para materiais de pintura, estojo para o dia a dia, estojo com meus itens da Karandashi. Virando o carrinho, eu tenho esta visão, onde eu tenho acesso ao meu óculos com leitinho de aumento, as fotinhos do clube de assinatura Fosfato. E eu também guardo estes dois organizadores com divisórias, onde eu coloco itens de papelaria, que eu uso muito na hora de construir cenário para as fotos do Instagram. Então, eu deixo estes dois organizadores aqui, porque também ficam de fácil acesso, dessa forma. Então, pelos dois lados do carrinho, eu consigo pegar tudo o que está dentro desta bandeja inferior. Agora, vamos ver o que eu coloco nessa prateleira do meio. Então, eu tenho essas duas tesouras aqui, ó, que elas são de tamanhos maiores. Essa aqui é de corte reto e essa aqui é de corte do tipo escalope. Então, eu coloco essas duas tesourinhas apoiadas aqui na lateral. Também coloco nesta prateleira esta bandeja plástica, com alguns kits de washi tape e também meus alicates de furo redondo. E o alicate para colocar ilhós. Inclusive, já tem vídeo de review aqui no canal sobre este alicate para colocar ilhós. Eu deixo indicado na tela final. Então, essa bandejinha plástica vai aqui. E logo em seguida, em cima desta bandeja plástica, eu coloco esta outra bandeja, que é o fundo de uma caixa de papelão. Eu fiz uma compra, recebi essa caixinha e aproveitei para criar essa bandeja, para organizar as minhas washi tapes. E aqui fica de fácil o acesso. Eu deixo essas em cima, porque são as que eu mais uso. E aí, quando eu preciso de alguma washi tape, fica muito fácil. Inclusive, na maioria das vezes, eu nem preciso tirar a bandeja daqui, porque eu deixei uma altura suficiente que eu consiga visualizar todas as washi tapes que estão nessa bandeja aqui. E eu priorizei por deixar aquelas que eu uso mais nessa primeira bandeja. E na bandeja plástica, ficou aqueles kits que eu não uso tanto. Então, e vamos para a última prateleira, onde eu tenho esta caixinha plástica com os carimbos clear e base acrílica. Os carimbos de madeira e as carimbeiras eu não guardo aqui, elas ficam no gaveteiro. Coloco aqui também outra caixinha plástica com os adesivos que eu uso no planner e no art journal e em outros projetos. Nesta caneca que diz não mexa na minha tesourinha, eu coloco todas as minhas tesouras de tamanho menor, que eu uso mais no scrapbooking para fazer corte de precisão. dois modelinhos de estilete, um maior, mais robusto, e outro bem fofinho para fazer a abertura das caixinhas. Nesta caneca também fica a minha dobradeira, palito plástico que eu uso também para vincar, pinça invertida, conta-gotas que eu uso na aquarela, e agulhão retrátil. Estão aqui também dois organizadores com divisórias de plástico, onde eu guardo outros itens de papelaria menores, que também acabo utilizando no dia a dia, e também como cenário para as fotos que eu faço para o Instagram. Entre os organizadores e a lateral do carrinho, tem um espaço onde eu guardo cartelas de adesivos maiores, que não couberam nessa caixinha, porque eram muito grandes, então, elas ficam aqui nesse cantinho deitadas. E nesse espaço que sobrou, cabe direitinho, parece que foi deixado ali, para colocar o meu apontador de abelhinha. Carrinho organizado, muito funcional, grande aliado para manter tudo sempre à mão, e economizar espaço. Mantendo essas coisas no carrinho, minha mesa fica bem mais livre, e eu tenho uma área maior para trabalhar. Espero que vocês tenham gostado, me contem se vocês têm este carrinho, e como usam. Seguimos conversando nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!